Droga, adolescente, distrito rural? É, antigamente você ia viver no distrito, era uma maravilha, hoje não tá muito diferente de Londrina. Vem comigo, coloca aqui na tela do Brasil Urgente. 25 porções de maconha e outras 30 de crack foram encontradas com um adolescente de 15 anos de idade no distrito de Maravilha, a cerca de 30 quilômetros de Londrina. Esse garoto afirma aí que já foi preso outras vezes pelos crimes de assalto à mão armada e também pelo tráfico de drogas. Eu vou conversar agora com um dos policiais que fizeram esse trabalho lá em Maravilha. Como é que foi, Tardiole, a apreensão desse garoto? Aqui deslocava o patrulhamento lá na próxima praça de Maravilha, quando avistou ele, mais um cidadão, quando ele avistou a viatura ele jogou uma sacola. E conseguimos ver o que tinha na sacola, tinha tudo isso de droga. Agora, aqui na delegacia, a gente percebe que ele está bastante agitado. Pode ser aquela famosa fissura, a vontade, né? A ouveira aí, a droga, a pedra? É, é usuário, né? Ele falou que vende já pro seu consumo, vende uma certa quantidade e ganha uma certa quantidade pro uso. Então, ele falou que já usou ali, já deve ter queimado bastante pedra, ele tá muito eufórico. Ele é conhecido ali daquela região? Nunca foi avistado pela equipe, né? Mas já tem outras passagens aí por artigo 33 e 157 lá em Ibiporã uma vez. Rapaz, olha aí, né? A polícia trabalhando no distrito rural, é preciso fazer mesmo esse trabalho, porque ninguém aguenta mais os distritos. E o garoto, tô conversando aqui agora com o Japa, né? Nossa, Leandro Piva, que foi lá na delegacia. Nós não podemos, de forma nenhuma, mostrar o adolescente aqui. Mas o que aconteceu? Ele tava lá, vendendo, pra pagar o traficante a droga que ele fuma. Ele tava lá na delegacia, apreendido e pedindo droga. Ele tava doidão, ele queria o craque que tava ali. Ô, 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 ô amanhã ou depois, não tem outra coisa para falar, agora nós temos que salvar essa molecada, antes de chegar nesse estágio, daqui em diante, fica quase impossível, e a primeira tábua de salvação de uma criança, de um adolescente, está dentro de casa, é a família, a estrutura familiar, porque com todo o respeito, na hora de fazer uma delícia, na hora de cuidar, quer chamar o conselho tutelar, quer chamar a polícia, porque o conselho não dá jeito, ó meu amigo, você fez o filho, bota no mundo, vai cuidar, vai saber o que é que está fazendo, com quem está andando, porque senão vai acabar na sarjeta, como a gente tem visto várias vezes no mês acontecer com uma bala na cabeça, deitado ao lado do meio fio, não tem outro jeito, e você viu, o IML só cabe seis, então tome cuidado, dá tempo ainda de sair.